Pessoal, a Masfit Active Edge é um lançamento, um super lançamento, um smartwatch excepcional. Tô utilizando ele aqui aproximadamente em uns 4 dias, né? 4 dias completos aí, amanhã já faz 5 dias. Tô dormindo com ele, tô utilizando ele 24 horas por dia, só tiro mesmo pra tomar banho, que a própria Masfit lá no site dela recomenda fortemente que não utilizem as saunas, banhos aí quente. Então, se você toma um banho mais tranquilo, um banho morno, digamos assim, é tranquilo. Inclusive, ele tem certificações aí, ela especificamente coloca que tem certificação militar, né? Porém, não localizei aí no site especificamente qual é essa certificação militar. Tem aí certificação de 10 ATM, então pra natação aí vai ser super tranquilo. Um smartwatch aí, estilo de choque, né? Aquela proposta, aquela primeira proposta que ela trouxe com a Masfit aí, T-Rex, aquela primeira geração, atualmente já tem o 2, tem o modelo Pro, né? Depois o 2 e o modelo Ultra. É bem semelhante, aquele sisteminha com 4 botões. Eu mostro pra vocês aí com mais detalhes. Pessoal, também tem o sistema do Zepcoach, é bem interessante. Treinos, por exemplo, de academia, né? Treinos de força. Depois, após ali você executar seu treino, você entra no aplicativo ali, tem todos os grupos musculares ali que você utilizou. Ele te recomenda ali um tempo de descanso, né? Pra você ali recuperar ali daquele exercício especificamente. Inclusive, ele conta, por exemplo, os movimentos, né? A execução. Alguns exercícios não funcionam bem corretamente. Funciona melhor exercícios, por exemplo, de costas, supino, ombro, né? Mas na parte superior, na parte, por exemplo, treino de perna, ele não mede, não monitora com muita precisão. Pra prática de exercícios, né? Ao ar livre aí, utilizando GPS, ele possui 5 posicionamentos de GPS. Eu sei que no Brasil funcionam 4 deles, então, geralmente, ele funciona juntamente 2, né? Por exemplo, Galileu, Beidu, ou Glonais, ou o AgiAPS. Então, eles vão se alternando de acordo com a região que você tá ali, né? Aqui em Goiás, funciona muito bem. As testes que eu já fiz, não especificamente esse modelo, mas com outros modelos, né? GTR, Active, funciona muito bem esse sistema da Amazfit. Não testei ainda treinos ao ar livre, só fiz aí treinos de academia. Funciona muito bem, fiz um treino, vou mostrar pra vocês no aplicativo ali, todas as informações que aparecem. Então, a primeira impressão é muito boa, tanto o monitoramento dos batimentos, monitoramento do sono, inclusive, se você tira cochilos aí no período da tarde, ele também monitora, né? Então, te dá muita informação pra você monitorar mesmo aí sua saúde. Bateria tá durando muito, eu tô aqui com a carga que ele veio, aproximadamente ali, acho que 60% de bateria. No vídeo inicial que eu gravei, tem lá, dá pra ver ali pelo vídeo, depois eu vou confirmar pra vocês, mas ele tá com 21%, então ele gastou uma média de 60% pra 20%, né? Gastou uma média de uns 40%, isso em 4, quase 5 dias. A bateria dele é em uma autonomia de até 16 dias, porém, eu tô utilizando aqui praticamente tudo ativo, na verdade, tá tudo ativo, né? Mas o mínimo ali do monitoramento seria de 1 em 1 minuto, tá? De 10 em 10 minutos, que é o que a Amazfit recomenda ali, pra você ter uma média de uso ali, né? De 0 a 100, tá? Uma média de 10 dias, utilizando dessa forma. Beleza, pessoal? No mais, é isso, né? Primeira impressão, vou mostrar pra vocês aí com mais detalhe todas as funções que ele tem, as opções que ele tem, mas inicialmente eu queria falar aí tudo que eu gostei até então. Tem alguns pontos que poderia ter, né? Algumas funções que eu poderia ter, algumas funções também, porém, dentro dessa faixa de preço, dentro dessa categoria, com essa estética, com esse acabamento, é imbatível. Isso aí não tem como discutir, é um ponto muito forte esse smartwatch, acabamento muito leve, todo mundo com ele, já dormi aí 3 noites, 3 ou 4 noites com ele, que não me recordo, monitorando tudo certinho, às vezes que eu acordo ali durante a noite, volto a dormir, né? Então, tá monitorando muito bem mesmo. Bom, então, já estou com o smartwatch aqui fora do pulso, ele possui aí, ó, dois botões de cada lado, né? Um texturizado. Isso aqui é pra utilizar mesmo ao extremo, né? Que tá vendo? Outra coisa que eu falei pra vocês, esse plástico, vamos considerar que é um plástico, na parte posterior, ó, ele é levemente translúcido, e abaixo, ó, que dá pra ver levemente, um laranjinho lá no fundo, por baixo, aí você vê que tem uma formações, né, digamos assim, a cor laranja ali aparece, e na parte superior, aí ele tem aí, aparece esse recorte, com detalhes aí em laranja, e é levemente translúcido, esse modelo. Pulseira, né, também, ó, ela é levemente translúcido, mas no dia a dia, no pulso, você nem percebe a impressão, olhando de longe, aqui tá com bastante luz em cima, então ajuda a aparecer mais. A impressão que você tem é que realmente é uma pulseira preta, né, e ele é tudo preto, com detalhes aí na parte superior. Pessoal, como eu falei, né, dois uplões de cada lado, esteticamente aí são iguais, aquele sistema de pulseira igual ao do T-Rex, ó, fechinho ali, depois eu quero testar que eu tenho algumas pulseiras do T-Rex aqui, pra ver se funciona, né, se serve, se servir, é bom que já tem aí no mercado bastante opção, aí na Shopping você encontra bastante coisa. Pessoal, fecho de plástico, até mesmo pra ele ficar bem leve, ele é muito leve, não cheguei a colocar na balança, mas, sei lá, acho que coisa de uns 46 gramas, não lembro se no site da MassFit tem. Essa aqui é uma das telas que eu mais gostei, parece bastante informação, mas a principal dele é essa daqui, ó, que vem na caixa. Gostei bastante dessa opção aqui. Vendo, aparece os passos, a bateria, aqui, deixa eu ver aqui, esse 111, ah, você quer os batimentos, e aparece a hora digital ali, né, esse horário dele, por conta que ele dificulta um pouco, e tem algumas outras informações no centro, ó. Como não tem, especificamente, o que é, cada que passa despercebido. Clicando aqui uma vez, você já tem acesso, no caso, aos exercícios. Pessoal, lembrando, por ele, quatro botões, você consegue mexer nele todo, sem dar nenhum clique na tela, você consegue mexer nele todo, sei lá, se tá com a mão molhada, tá de luva, enfim, tá suja na sua mão, você não precisa tocar na tela. Se eu clicar aqui, ó, ele já puxa todas as informações, por exemplo, aqui, ó, vou voltar aqui, tá no centro do som, eu cliquei uma vez, ele já abre todas as opções. Back, ele vai voltar, consigo voltar aqui, por exemplo, pertença com a edif, sempre é o que tá no centro, pessoal. Geralmente aparece a opção em cima, a opção embaixo, e a do centro, clicou, aparece ali todas as informações, ó, e com a vez aqui embaixo, vai voltar. Clicou novamente, volta pra tela inicial. Da tela inicial, você clica em Back, já vai abrir todas as opções que ele tem. As opções de treino são mais de 130 motos forte, exatamente 132 motos. Treino, histórico de treino, padrão, sistema da ZEP 2.0, treinador ZEP, status de treino, frequência cardíaca, treinação sangue, alteramento aí de estresse, medição com toque, né, que mede aí quatro sistemas, então já, essa única opção ali, você consegue medir um único toque. Modo Pai, né, padrão, há muito tempo que existe no Modo Pai. Atividades, né, do dia a dia ali, sistema bem completo. Dormir, aqui, ó, clicando, como eu já mostrei, aparece ali todas as opções, aqui tira um cochilo, dormi hoje à tarde aí, quase, mais de duas horas, na verdade, uns 150 minutos. Então, tudo ali monitora, no aplicativo você tem mais informação aí, então, é bem completo. Clicando aqui, ó, ele vai voltar, tempo, né, padrão. Pessoal, esse modelo, ele não tem armazenamento pra músicas, né, esse música aqui é somente aí o controle de mídias do seu smartphone, tanto pareado aí pelo Bluetooth. Vai conseguir controlar aí tanto o volume, né, aqui como não tem, mas consegue controlar tanto o volume, e pular faixas aí, né, seja de música, ou seja ouvindo música no YouTube. Alarme, padrão, calendário. Esse cartão de membros, pessoal, é um sisteminha da ZEP. Outra, que eu até baixei, foi esse aqui, ó, Amacitwad. Porém, aqui no Brasil não funciona, né, que seria aí cartões de membros. Tem que confirmar, talvez em algumas regiões vai funcionar alguma coisa, mas aqui pra mim até então não funciona. E mais aqui são algumas outras opções, só eu vou ver o recitório do ciclo menstrual, ciclo das mulheres, respiração, cronômetro, contagem agressiva, contagem do telefone, relógio mundial, lista de tarefas, temporosador, pomodoro. Como vocês podem ver, ó, você mexe nele todo, né, Ali eu cliquei, obviamente, mas, por exemplo, se eu clicasse aqui, e clicasse ali, alterando, sem eu dar nenhum clique na tela. Então, é muito difícil, essa opção de ter quatro botões, ó, foi até o máximo, e vai até o mínimo, que seria cinco. Então, não preciso dar nenhum clique na tela, se quer, ó, encontrar outro negócio de câmera, tem que fazer aquele pareamento, né, mas você coloca ali a câmera no tripé, por exemplo. Da forma que tá aqui, por exemplo, você dá um clique, ele já vai bater a foto, ou iniciar um vídeo, né, se tiver na opção de vídeo, você clicou aqui, ó, ele vai iniciar o vídeo. Como aqui não tá pareado, eu cliquei, ele dá a informação aqui pra você configurar lá inicialmente. Pessoal, aqui, deixa eu ver se aqui, isso, aqui em cima, né, tem algumas opções, deixa eu ver se aqui também vai funcionar, acredito que aqui não consigo, é, aqui eu acho que não vai. enfim, aqui tem a opção de lanterna, onde dá pra ver a proporção da tela, é uma tela relativamente grande, tá, deixa eu voltar aqui, modo DND, modo teatro, né, pra ele não ficar ligando a tela com notificações, que você quer pra ele ficar com a tela ligada aí, em até 20 minutos, né, fica constantemente aí com a tela ligada, se é orientado, lembrando, vai consumir muita bateria, vai ficar 20 minutos com essa tela ligada, constantemente. Aqui, controle de brilho, pessoal, um defeito, vamos colocar assim, não tem brilho automático. Outro defeito, seria o all-zone display, não tem, não sei porque a massete não colocou, poderia ter colocado, mas não tem o all-zone display, se apagou aqui, tampou, tela toda preta, não tem. Ponto negativo, parte de treinos, muito completa, não tem, nada que não tem aqui, tem aqui inicialmente os treinos tradicionais, digamos assim, e aqui mais treinos, são divididos aí por categorias. Inclusive, ele tem aí, ele identifica os treinos, principalmente treinos de força. Você está na academia, colocou treino de força, ele vai monitorar tudo, como eu falei, na parte superior do seu corpo, costas, ombro, trapézio, o supino, treino de modo geral de costas, monitora muito bem, inclusive ele conta a execução, a quantidade de execuções que você fez, conta também o tempo de descanso, então é muito completo nessa parte de execução, como eu falei, não testei ainda exercício aí, depois quero fazer pelo menos uma caminhada aí, para ver o trajeto, se está monitorando corretamente, mas acredito que vai ser o mesmo sistema aí, dos demais modelos. Pessoal, no smartwatch aí seria isso, ele tem aquele sistema da Zepi 2.0, você pode instalar em aplicativos, a impressão que eu tenho é que é menor a lista, não é tão completa como um GT-R4, por exemplo. Esse modelo, por mais que ele carregue o nome Active, ele então não tem aqueles sistemas de atender ligação, de armazenamento, de alérgica, ele for com mais saúde, duração de bateria, que é absurdo, duração de bateria ele se utilizando no dia a dia, está durando muito, até vou confirmar, não lembro se vem com 60%, 65%, normalmente vem com 65%, mas é isso. Vou pegar aqui o aplicativo, no smartphone, para mostrar para vocês. Pessoal, estou aqui com o aplicativo aberto, recentemente ele teve uma mudança na estética, aqui são alguns outros dispositivos que eu tenho, mas aqui eu estou me amassit, Active Edge, montonamento de saúde, vocês podem ver, está tudo habilitado, montonamento de pressão cardíaca, de 10 e 10 minutos, a montonamento da função cardíaca durante o treino, montonamento do sono, montonamento da qualidade de expiração durante o sono, montonamento de estresse, a cada 5 minutos, e o SPO2, oxigenação do sangue. Notificações e lembretes, aqui como eu utilizo no iOS, é um pouco mais limitado, por exemplo, alertas de notificações, como podem ver, até que está, acho que todos os aplicativos aqui, na verdade está bem completo, está da mesma forma do Android, ainda não viu, aqui você pode, notificações, sei que eu não gosto, eu fico o dia quase todo sentado, então toda hora fica, notificando para você, caminhar, levantar, fazer uma caminhada, enfim, durante aquela hora ali, você não se exercitou, SMS, e-mail, enfim, consegue habilitar tudo aí, que você preferir, quiser, ah, cadê, estou te dando o relógio, vamos dar uma olhada aqui, pessoal, não achei tão completo, achei que aproveitaram até, alguns artifícios, de outros modelos, não, não curti muito, mas quando você tem a opção, de adicionar foto, da sua galeria, essas aqui, por exemplo, é do GTR Mini, essas melancias aí, cereja, nem combina, com esse modelo, uma proposta, então, essas todas aqui, é do GTR Mini, então, não sei se é porque eu já utilizei, então, sincronizou aqui, né, mas são poucas, que tem, não é muitas, e as que tem, felizmente, deixa a desejar aí, nessa parte, mas aí, para quem utiliza Android, baixou aquele aplicativo, Not Fitness, vai, tem mais de mil, o Godfist, que é a App Store, onde você pode baixar, aí, alguns aplicativos, tem aí, midi joguinhos, também, esse aqui que eu baixei, já está instalado, mas, não tem muita opção no Brasil, aparentemente, os principais aqui, ele é de chamar água, calculadora, calendário, que não, no dia a dia, pode ser útil, configurações do relógio, tela e brilho, como vocês podem ver, não tem brilho automático, a, levantar para ver informações, aqui ele girar, pulso, ele vai ativar, normal, tela ativa, ao receber ligação, você habilita ou não, e esse touch, está me trolando, que vibração, tem, duas opções aí, de vibração, e especificamente, você pode definir, para cada aplicativo, um tipo de vibração, mais forte, mais fraca, para você identificar mesmo, às vezes ele vibra ali, você sabe já qual, qual modificação é, para você nem olha, dependendo ali, da situação que você está fazendo, o Amper Tube, eu deixo, eu gosto de deixar ele, já pré-definido, das oito às meia-noite, o aplicativo nessa parte aí, seria isso, os montanadores, como eu falei, são bem básicos, em poucos e bem básicos, que na parte inicial, tem aí, o montanamento do sono, muito completo, cochilo que eu tirei, sistema de respiração, frequência cardíaca, durante o sono aí, para quem não sabe, a frequência, baixa bastante, então por isso que está bem baixo, sono rene, sono profundo, muito completo, frequência cardíaca, contínua, dos outros dias, alguns momentos, provavelmente, ele foi no horário, que eu tomei banho, aí eu tirei ele, e aqui, provavelmente, foi o dia que ele chegou, deixa eu ver, que dia que foi esse, dia 8 de janeiro, então foi o dia que ele chegou, comecei a utilizar, montanamento de estresse, montanamento aí, completo, no caso de estresse, ele monitorou, acho que 30 em 30 minutos, se eu não me engano, SPO2 também, completo, está um pouco apagado, acho que dá para ver no vídeo, que foi o dia que chegou, é, foi o dia que chegou, e aí, monitoramento aí completo, está completando, acho que, treino, vai 4 dias já de uso, o treino, monitorou aí o batimento, durante todo o treino, todas as informações, calorias queimadas, média de frequência cardíaca, frequência máxima, frequência mínima ali, perfeito, aqui é a parte do monitoramento de som, que eu já mostrei, e seria isso, um watch excepcional, não tem seus defeitos, digamos assim, não tem o zoom display, não tem brilho automático, e, pela proposta dele, não daria para eles colocar, armazenamento para músicas, e opção de atender ligação, não é a proposta, tem, tem Active, tem GTS, tem GTS, GTS 4, GTR 4, então, tem outros modelos, já com essa proposta, inclusive, tem aí, postei vídeo no canal, Amazfit Pop 3S, já tem com essa proposta, já tem a delegação, baixíssimo custo, smartwatch desse, na faixa de 300 reais, então, a proposta dele, é para ser essa, monitoramento de saúde, exercícios aí, de modo geral, que são muitos aí, mais de 130, beleza? Deixe seu comentário aí, sua dúvida, sua sugestão, responda aí, a todos, o mais breve possível, beleza? Abraço a todos aí, deixe seu like, e, falou!